Perguinho, dominou, no peito, na grama, colocou ali com o Valderrama Fez o toque na frente, vai chegando a equipe da BC de forma organizada Ataque pode ser bom, o Cedric chegou, finalizou, entrou Gol É do mais querido Quem sabe amplia o placar A bola ficou pro Jailson, ele tentou a batida de longe, sobrou Voltou ali com o Felipe, ele tenta o chute Tá lá dentro Gol E que golaço do mais querido